Vai, o que você tá fazendo gracinha? É só pra ficar preta e branca você ficando brava E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Cassiano com vocês E a Fala você aí E a Thaís E a Caretaís Longcassio e Caretaís O time desse canal gravíssimo A dupla dinâmica Esse canal, rapaziada, bateu 50 mil inscritos essa semana Uhul Obrigado a todos aí Eu só tenho a agradecer a galera É agradecer todo mundo que corre comigo Todo mundo que me ajudou Que já ajudou antes Que ajuda hoje E que vai ajudar futuramente o canal Bater a próxima meta aí Que será 51 mil inscritos Não, a próxima meta Se Deus abençoar aí Que seja 100 mil inscritos, né Vamos ganhar a placa de 100 mil Se tudo der certo Se nós continuarmos na luta O canal continuar crescendo Espero que dê tudo certo, né Thaís Espero que cheguemos lá Todos vamos vencer Estou providenciando o presente pra Thaís Aí nos últimos vídeos Vocês viram a Nimbus 2000 Vamos ver se... Mano Mano, brincadeira Antes que ela só misou Antes que ela me bata Rapaziada, vocês viram o título aí Eu consegui ir no mercado americano Acredito que quem tá no Japão aqui Com certeza muita gente já conseguiu ir Mas não a maioria Muitas... Muitas pessoas querem ir Né Thaís? Não, não... Querem conhecer a base americana Eu conheço pessoas que já foram É... Em Okinawa E tiveram acesso à base O Juninho é uma dessas pessoas Ele já foi Já fez compra lá Já viu como é que é E quando eu falei pra ele que eu ia Ele falou Nossa, você pode comprar um sabonete pra mim? Falei, putz Eu não sei como é que funciona, Juninho Mas se eu puder Eu compro sim Não tem problema A última vez que eu fui na base Com o Moacir A gente foi fazer uma entrega lá De um carro E a gente conseguiu É... Fazer um pedido Por eu não ter a vacina As duas doses Na base que a gente foi Não podia entrar Mas o cara fez um pedido Perguntou o que a gente queria Eu pedi uns Monsters E aí ele trouxe Que no Brasil eu não sabia que tinha Mas já tem Mas aí o cara pegou pra mim Eu consegui uns Mangoloucos Né, que fala E um almoço do Popeyes Que eu também não sabia que tinha no Brasil O cara fez o pedido pra gente Foi a primeira vez que o Moacir comemos A Thaís não comeu Né Mas dessa vez eu consegui entrar na base Porém O Mano falou pra gente Não filmar o mercado, né Dentro da base eu filmei um pouquinho Já saiu o vídeo aí Mostrando os navios Porque a base era naval Mas muito top A Thaís ficou meio ansiosa Porque ela queria ter ido E aí... Vai morrendo o coração Vai logo Vai logo Filma logo Chegou lá O meu telefone não funcionava Dentro do mercado Eu acho que por ser da operadora do Como Não funcionava Funcionava apenas o Softbank Então a gente conseguiu conversar Pelo telefone do Moacir Né, Thaís? Que bom, né? Que sorte da Thaís Porque ainda consegui comprar Umas coisinhas que ela queria Mas eu vou estar mostrando aí pra vocês O que a gente comprou Várias coisas Várias coisas legais Os valores eu não vou lembrar exatamente Não vou lembrar Mas o total da minha compra Depois eu vou falar no final Porque eu vou ter que explicar, né? Mas vou mostrar pra vocês aí Uma das coisas que eu comprei Que eu queria experimentar É isso aqui Isso aqui vende aqui no Japão É mais caro, lógico Lá é muito mais barato Porque não tem imposto Mas a Thaís vai mostrando Um pouquinho mais de perto aí, ó É uma... Tipo uma carne processada Isso daí, né? Não sei se é um presuntão O que que é Mas eu vejo muito o mano Fazendo aquele ASMR Coreano fazendo Com molho de queijo Assim, eu fiquei com vontade De experimentar Então eu comprei Nunca comi Vamos ver como é que é, né? Eu comprei também Eu deixei as coisas aqui no chão E vou passando pra mesmo Pra vocês verem Isso aqui é um plástico filme Tipo a gente chama aqui de... De irapo A Thaís gosta muito disso aí Só que não era o da marca Que a gente costuma comprar Quando ia no mercado americano No Côstico, né? Não tem mais aquela marca E é o que vende aqui É muito porcaria Então eu comprei esse daí Saiu mais ou menos 300 ienes Um desse aqui Não sei se vem muito ou não Mas pelo peso É mais pesado Do que os outros que tinha lá Então eu peguei É... O que mais eu comprei? Comprei esse pãozinho Aqui Que é pãozinho de cachorro quente E... Vem 8 Só que a gente já comeu No café da manhã Então... Eu já tinha comido Desse pão antes É dessa marca O Wonder Eu já comi E é bom Então eu vi lá E eu comprei E mais um detalhe Eu paguei 50 centavos Eu acho que não tá aí 50 centavos 50 centavos É muito barato E aí eu tive que pegar, né? Aí... É... O que mais eu peguei? Peguei pra Thaís aqui Esses... Shampoo e condicionador Thaís já pediu logo Dois de cada É cheiroso? É cheiroso Mas eu vou dar pra minha mãe Eu vou dar pra minha mãe Ah, então vai ser presente Pra minha sogra Dois, eu acredito É um de cada É grandão, ó Eu não lembro os valores Você lembra o valor que tava? 3,99 3 dólares É que esse aqui a gente mandou foto pra Thaís Tava 400 ienes E se você for comprar na internet Quanto custa isso? Ah, pelo menos quase uns 800 Então é o dobro do preço Então valeu a pena demais Tá? Outra coisa que eu comprei aqui Que... Ah, é aqui A pedido do Juninho O Juninho pediu pra mim Cacem, mandou as fotos Compre esse aqui pra mim É um desodorante Que ele gosta de usar E isso aqui é um sabão de banho Sabão de barra de banho Deixa ele perto ali Aí o Juninho falou Compra pra mim E já compram pra você experimentar Então eu peguei 3 lá E falei pro Juninho Juninho, eu peguei 3 E peguei 1 pra mim Né? Então eu vou dar 2 desse aqui pra ele Que ele tinha pedido E o desodorante E, mano Muito barato Eu acho que custou 90... 90 cents Acho que é 1 dólar, né? Seria 1 dólar Com imposto, né? E é cheiroso O caminhão, a gente deixou A hora que a gente parou na Brava O caminhão ficou cheirando O Moacir abriu o caminhão E falou Nossa, o caminhão tá cheiroso Eram os sabonetes Então eu fiz esse aí Eu comprei para o Moacir É, para o Moacir não Para o Juninho Desculpa É, o do Moacir já chega Aí a Thaís pediu Esses Kittles aqui É muito comum Vende no Japão Só que porém É um desse tamanho, né? É, normalmente a gente compra É um saquinho bem pequenininho Porque lá já tinha E era do Grandão, né? Comprei também O desodorante Eu não sei... Ah, tá aqui é o outro Esse aqui é o que eu uso Só que é escrito em português O que eu uso, né? E esse aqui Tinha lá Escrito em inglês Mas é o mesmo desodorante Então eu já comprei logo Três pra mim Que também tava baratinho Era mais caro Que o do Juninho Acho que por ser spray Era mais caro Do Juninho Acho que era Dois dólares E esse aqui Três e cinquenta Mas eu já comprei logo Três desse Comprei também Uma coisa que eu adoro Que é M&M's Sacotão Bom Ah, tem com Crec-crec-crec De fechar Bom demais Uma coisa que eu estava Procurando muito É... A prima da Tess Mora nos Estados Unidos E ela ficou de me mandar Uma que é Most Stuff Que é Oreo Com muito Muito recheio No caso Lá no mercado americano Só tinha essa Double Stuff Aí que vem Duplo recheio, né? E aí eu peguei uma Tess falou Pega mais uma Que eu vou mudar Pro meu sobrinho E a gente Eu peguei dois Esse aqui vai de presente Pro sobrinho da Thaís E, mano Oreo com duplo Eu vou fazer um vídeo Abrindo e comendo Pra ver se é bom Então fiquem ligados aí Nós vamos estar provando Esse aqui Aí eu comprei também Uns vando loucos Que eu gosto É, eu tenho que experimentar Na verdade Porque eu nunca tomei, né? Comprei logo cinco E da outra vez Que eu encomendei Com o gringo lá Ele pegou pra mim E eu passei uns Pro Moacir Dei um pro Murilo Dei um pro Igor E a Yann A Vicky, né? Ela barrou o Igor De tomar Falou que ele só vai poder beber A hora que nascer A Sarinha Pra ela Pra ela também tomar Eu falei Não esquenta Que eu acho que eu vou De novo na base Eu vou trazer mais um Pro Ceda Então eu vou dar Mais um pro Igor Daí vai ficar um Pra Yann Pra Vicky, né? E um pro Igor Eu vou dar pra ele E aí eu comprei Mais dois sabores Que eu não sei Se é bom Mas eu comprei Pra provar E essas latinhas São máscaras Eu não sei se tem no Brasil Esse aqui Ele é Ultra Paradise E o que é esse aí? Tá escrito Ultra Violet Ultra Violet E esse aqui Ultra Paradise Mostra bem pertinho ali Esses aí Tem escrito Zero Açúcar Esses aqui Já não é Zero Açúcar Esse aqui tem Cartinini Não sei se são bons Eu vou tá provando Tô pensando até Em fazer um vídeo Provando Ou junto com a Oreo Aqui a gente faz um vídeo Pra ficar um conteúdo Legal, né? Comprei Mais algumas coisinhas Aqui Que eu achei lá Que eu não podia Eu não comprar, velho Mano Mostra a lata Vamos ver se a galera Sabe o que é isso aí Estava 50 centis Deixa eu abrir Pega o estilete ali Tá fácil aí Pega uma faca então Abriu? Aqui ó Como é que abre? Aí Deixa eu abrir Pra mostrar pra galera Mano, 50 centis Eu não podia não comprar Porque como a Thaís Não quer dar um irmãozinho Uma irmãzinha Porque eu queria uma menina Uma irmãzinha Pro Leozinho Então Eu comprei Um desse aqui Rapaziada Comprei Camisinha Por 50 centis 24 camisinhas Por 1 dólar Então eu É muito barato Porque geralmente As que eu compro Custa tipo 10 dólares Vem 10 Essa aqui Custou 24 Por 1 dólar Né? Foi duas Duas caixinhas Que eu comprei Então Uma coisa que Se você não quer ter Um nenê Use Né Thaís Ou também Evite Transmitir doenças Transmitir doenças Sexuais Cadê o ketchup? Ela tá ali Pega lá Deixei ali Comprei também Mostarda E ketchup Hens Tem aí Que todo mundo tem Tem aí Mas aqui custou 2 dólar 2 dólar E é grandão É E ele é grande Ele tem Deve ter uns 500 Uma libra 400 567 gramas Porra Tudo isso 567 gramas Esse aqui Ele é 400 41Z Aí Comprei Pra finalizar A compra Comprei logo Dois hertz Desse aqui Que é bom demais O Cássio gosta mesmo Desse daqui Eu adoro Esse chocolate E comprei Esse Reese Que a prima da Thaís Eu nunca comi A prima da Thaís Me recomendou Falando que Esse chocolate É muito famoso Nos Estados Unidos Tipo É tipo um Twix Um Kit Kat Assim Ele é muito famoso Então eu Com o Moacir O Moacir Também comprou Desse aqui Grandão A gente comprou Eu comprei Na sorte Não sei se é bom Mesmo ou não Mas pela recomendação Dela É bom Então Peguei lá A gente vai provar Muito top Também né Esse aqui Vou abrir junto Com a Oreo Galera Pra provar Pra falar pra vocês Porque eu não sei Se é bom Ou não Então no vídeo Eu vou estar abrindo Esse aqui Próximo vídeo Mais pra frente E aí beleza Compramos essas coisas E no final mesmo Eu falei Moacir Putz Eu vi o preço Da cerveja Lá Eu vou comprar Uma cerveja Porque tá Muito barato Geralmente Eu compro 24 coronas No Costco Por 4,500 Mais ou menos Daria 45 dólares Quando tá na promoção Esse preço Quando tá na promoção E aí lá Tava por A caixa Tava 12 12 dólares E 25 Daria 25 dólares A caixa de corona E aí Não 25 não Daria Peraí Deixa eu fazer Essa que eu comprei É mais barata Mas resumindo A caixa de Eu comprei Outra cerveja Comprei essa aqui Olha isso galera O estoque Tá Tá feito aqui Comprei 2X Não sei quem já tomou No Brasil tem A cerveja mexicana A corona também É cerveja mexicana E a galera Que tá ligada Que acompanha Tá ligado Que eu gosto De corona Gosto de 2X E gosto de Heineken São as que eu mais tomo Assim Em japonês Eu tomo Sapporo Que eu prefiro Mas Tava muito barato Tipo 6 Tava 8 dólares 6 garrafinhas Aí eu já comprei Logo Esse monte aqui Que custou 33 dólares 6 dava 8 dólares De pouquinho Sabe Aí então Vezes 6 Deu 33 dólares De pouquinho Aí eu carreguei Falei Mostra Vou levar Essa caixa Junto Aí O Militar Lá Eric O nome dele O militar Ele carregou Para mim E falou Deixa que eu levo Esse aqui Para você Levou Chegou na hora Do caixa Passou a minha compra E ele não Passou a cerveja Aí passou a compra Do Moacir Eu falei Moacir Passa a cerveja Ele esqueceu De passar Moacir falou Não, não Ele vai dar a cerveja Aí o cara Deu Ele me presenteou Com a cerveja Aí beleza Muito top Fiquei muito feliz Porque eu cheguei lá Tipo Eu não falo inglês Eu não converso muito Então o cara falava Comigo Eu respondia Eu entendia o que ele falava Mas eu não sabia falar Mas eu falava Yes, no Aí ele falava de carro Ele falou que o amigo dele Tem um chaser Daí a gente foi lá Ver o chaser E aí o mano Falou Não, esse aqui Eu vou dar de presente Aí ele pagou o almoço Nosso também Ele também pagou Nosso almoço No Taco Bell A gente foi comer Ele escolhe Qual fez que a gente pediu E foi lá e pagou Tipo Porra Quer dizer O cara é muito gente boa A gente não pediu nada Nem queria que o cara pagasse Nem nada A gente mesmo ia pagar Mas o cara ficou feliz Porque recebeu um S15 Que ele comprou Estava mó feliz o cara Aí ele pagou pra mim Então a minha conta total Dessas coisas aqui Sem a cerveja Foi 91 dólares Que eu gastei 91 dólares E não tem imposto Porque quem é da base Não paga imposto E aí 91 dólares Mais 33 Seria, Thaís Só que o cara Me deu esse aqui De presente Aí a hora que a gente Foi levar a compra, Thaís Chegamos lá O cara abriu o porta-mala E ele tinha mais Uma caixa Com 12 Bud Light Premium Mostra ali, Thaís O cara tinha uma caixa fechada Tipo essa aqui Só que era metade Vem 12 Em vez de 24 Com 12 Bud Lights Premium E ele falou Esse aqui também é presente Pra vocês E o Moacir Ele não bebe muito Entendeu? Aí O que aconteceu? O Moacir Dividiu comigo O Moacir falou Eu vou te dar a caixa Eu vou ficar com duas Bud Eu falei Não Moacir Mas fica pra você a caixa Vamos trocar Eu te dou 6 da minha 2X E me dá 6 da Bud Light E você experimenta a 2X Porque o Moacir nunca tomou essa aqui O Moacir tipo Ele toma duas cervejas por mês só Ele falou Não Moacir Faz assim Então Fica com 6 Bud Light Ele tem 4 aqui E tem aqui que a caixa tá aberta E me dá só duas 2X Eu falei Não Moacir Pega mais Ele falou Não O seu vai perder Se eu levar Eu não vou beber Então me dá só duas Pra eu provar E eu levo 6 Bud Light Pra eu tomar lá em casa Na hora que der Então Beleza então Moacir Certeza? Ele Certeza Então mano Então fiz um estoque aqui Ganhei 6 dessa aqui E temos 22 2X Pra eu tomar aí No nosso inverno Né Thaís Então Show de bola O rolê foi muito top Teve a parceria com a Bravo Que a gente foi buscar a roda lá também Vocês viram aí Mano Show de bola Os mano da base Tanto o mano do canal Outings JDM Que lá de Iocota Que forneceu pra gente Lá o Popaz Forneceu pra gente O Mango Loco Da primeira vez Como o Eric Que é da base de Iocosca Que ele liberou a gente Pra entrar no mercado lá E conseguimos fazer Essa compra Master Aqui Top demais Tinha mais coisa Que a gente queria comprar Porém Eu já tava com a cestinha Cheia Achei chato Ficar lá duas horas Dentro do mercado Fora que eu já tava De carona com o Moacir Mas agradeceu O Moacir aí Da parceria De chamar a gente Aí pro rolê O Moacir gosta Gosta de conversar comigo Eu gosto de conversar com ele É uma pessoa do bem Totalmente do bem Acho muito da hora E Mano Sem palavras né Thaís Muito top A Thaís tava muito ansiosa Por que eu ia comprar Porque ela queria ter ido também Eu queria estar lá né Lógico E Mano Show de bola E mais um detalhe A gente almoçou no Taco Bell E aí Lá no Taco Bell Não tem ketchup e mostarda É pimenta São pimentas Pimenta Essa aqui é mediana Essa aqui é hot Essa daqui Essa aqui é hot Essa aqui é fire Meu Deus E essa que tá na mão da Thaís Preta É a Diablo Deve ser meu Deus Deve ser a mais violenta E Eu vou fazer um vídeo Da Thaís Provando essas pimentas Você topa? Eu topo Eu também vou experimentar Não vai ser só ela Mas Eu lá na hora Eu não comi Porque eu não sou muito fã de pimenta Nada fã Mas aí Eu levantei lá E falei pro Falei pro Moacir Falei putz Eu vou levar Um sachezinho de cada Pra eu Fazer um vídeo lá Com a Thaís experimentando Aí o Moacir pegou Eu levantei e peguei Quatro Deu um de cada E coloquei na mesa Aí o Moacir falou Pro mano Falou assim Então Ele pegou quatro Pra ele fazer um vídeo Com a esposa dele Aí ele falou Take a lote E eu pôo Pega o lote Aí eu falei Ah não Só esse aqui já tá bom Aí eu falei Ah One more Falei né Mais um Então eu vou pegar Mais um de cada Eu levantei e peguei Mais um de cada Ele levantou Galera E ó Ele catou logo Um punhado de cada Falou Não pode levar tudo E faz um vídeo É um grabo Lá ele falou Então Rapaziada Vai ter vídeo Da Thaís De mais alguém Quiser participar A tia O Igor O Juninho O Murilo O Moacir Alguém quiser participar Do vídeo aí Se tiver assistido esse vídeo Me avisa Porque quem quiser participar Experimentando essas pimentas Aqui vai ser brabíssimo Então Tamo junto rapaziada Fiquem ligados Que vai ter conteúdo Sobre isso Não é um conteúdo No canal Que bomba Tá ligado Que a galera assiste Tipo como carros Né Como carros Mas Eu vou tá gravando É conteúdo Eu com a Thaís Eu com os meus amigos Então O que eu puder trazer aí De vídeo pra galera Aí eu vou tentar trazer Muito top Muito obrigado aí Muito obrigado Pelos 50 mil inscritos Tô feliz demais Só alegria Só bênçãos Em nossa vida E vamos que vamos Você encerra o vídeo aí Ah eu não Encerra aí Fala rapaziada Deixa um like Comentário Vai Thaís Treina Thaís tem que treinar O canal dela galera Nós vai fazendo Os vidinhos O canal dela É que a gente tá sem tempo É o problema gente Que eu morro de vergonha De fazer o início E aí gente Tudo bem Essa coisa aí Já trava tudo Ah e mais um detalhe Na volta Como eu lembrei Que a Thaís não tava Comendo muito chocolate Trouxe os skittles pra ela Na volta O japonês Tem uma Eu não sou japonês Mas o japonês tem uma mania né Thaís De trazer omiyage Mania não É um costume É um costume japonês É um costume japonês E quando ele vai viajar Em outro estado Assim Vai pra algum passeio Ele traz um omiyage Pra as pessoas Que ele gosta né No caso E aí A Thaís Gosta A Thaís ganhou Um omiyage Do Cassião Aqui ó Como ela não come chocolate Eu trouxe esse aqui Comprei na parada É aqui de Amanashi Que eu comprei Mas isso aí é de Tóquio É um bolinho de banana Que a Thaís gosta Tipo Bolo de banana Essas coisas Essência de banana Essência de banana A Thaís gosta Então como ela não come chocolate Não tá comendo Eu comprei logo Um bolinho de banana Pra ela Top demais Gostou né Claro que eu gostei Então encerra o vídeo aí Gente é isso Muito obrigada Por nos acompanhar até aqui Se você gostou Já deixa o seu like Deixa o seu comentário Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau